Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mutação. Mutação no caso, cara branca e cara amarela. Como diferenciar as duas? Por incrível que pareça, tem gente que não sabe diferenciar uma cara amarela de uma cara branca. Gente, é normal, tá? Você gosta do meu óculos, né? Olha lá, eu tô fazendo o vídeo e você tá indo me escolher o meu óculos, filho. Não pode. Então, a cara branca, por que o que acontece? Por que as pessoas falam, nossa, mas é a cara branca mesmo? Porque tem as caras brancas que na verdade a cara não é branca, é cinza. E, então, o que acontece? O primeiro ponto pra você diferenciar se é mesmo uma cara branca ou se não é uma cara branca, é a bochechinha. Já de como você tá suja, você tem que tomar banho. Olha como você tá suja, ó, tá passando vergonha. Então, ó, vocês estão vendo? A cara branca, ela não tem as bochechinhas laranjas, certo? Então, se você pegar uma calopsita, ela pode ser inteira preta, mas se não tiver a bochechinha, a bochechinha laranja, ela é uma cara branca, mesmo tendo uma cara preta, certo? Então, primeiro ponto. Você quer saber se sua calopsita é uma cara branca? Você vê se ela tem as bochechinhas vermelhas, laranjas. Mas, filha, voou. Então, se não tiver a bochechinha, não importa se a cara dela for preta, ela é uma calopsita cara branca. Voltou, filha? E como saber quais são as caras amarelas? A texonha querendo vir ali, ó. Vem, neném. Vem. Ah lá, meu nenenzinho. Ó, as caras amarelas têm essa bochechinha. A cara dela não precisa ser amarela. A cara dela pode ser cinza, por exemplo, mas ela tem essas bochechinhas que ficam bem aparentes aí. Essas bochechinhas significa que sua calopsita é da mutação cara amarela. Então, já vimos aí dois pontos. Tem as calopsitas cara brancas e tem as calopsitas cara amarela. Agora, dentro dessa diferença, tem as calopsitas amarelas com muitas e muitas cores diferentes. Entendeu? Assim como tem as calopsitas brancas de muitas e muitas cores diferentes. Gente, o que eu vejo muita gente falar é, por exemplo, você tem cara amarela? Tenho, tenho cara amarela. E a turma acha que cara amarela é só essa cor aqui, ó. Não é. Essa aqui é uma cara amarela lutina. Tá chorando, filha? Por que você tá chorando? Ela é uma cara amarela lutina. Certo? Assim como a Jade... Né, Jade? A Jade é uma cara branca, também conhecida como albina. Certo? Tem muita gente que fala lutina cara branca também. Eu conheço como albina. Eu conheço a Jade como albina. E essa coisinha fofa aqui que não tem nome, como lutina. Certo? Então, o primeiro ponto são esses dois. Diferenciar o cara branca do cara amarela. Esse vídeo eu vou fazer em três partes. Esse aqui seria... Aprendeu a voar, filha? Eu deixei a asa dela comprida e ela fica voando. Esse vídeo aqui seria a primeira parte. Pra poder você saber a diferença de uma cara branca com uma cara amarela. É a bochechinha dela, tá bom? Então, no próximo eu vou falar sobre as caras brancas e as mutações das caras brancas. E depois eu vou falar sobre as caras amarelas e a mutação das caras amarelas. Certo? Se você já gostou do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dá aquele like, ativa o sininho e até a próxima. Vem falar tchau, baleia. E para de voar. Machuca. Vai. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.